Olá, amadinhas! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos estar lá no mercado pra gente ver o que a gente vai estar comprando pro nosso Natal, tá bom? Então vamos lá! Olha, fiz o pá completo, linda! Apaixonada! Vou estar aqui na loja olhando. Quintos óculos lindos! Então é um fone, um fone bonito, meu Deus! Olha esse! Tava com a lanchana, o bata saiu tudo. Olha a nossa capa! Nossa, que amaneci de espelhar! Um beijo bom! Tô esperando o marido aqui. Tô esperando o marido aqui. Tô em casa buscar meu batom, tô esquecendo quase. Então, meninas, nós fomos lá no centro, aí a gente passou naquela lojinha que tinha muitas coisinhas lindas. Minha esposa olhou o fone lá pra ele, eu olhei algumas coisas, mas nem comprei muito. Tô comprei porque eu tava realmente precisando, né? Tinha muita, tem muita coisa bacana no centro, tanto roupa, acessórios, nossa, muita coisa... Olha o peru! Olha, olha o peru! Olha, olha o peru! Vai rolar peru! Haha! Será? Caro! Será que tá caro? E aí? Vamos comprar! Nossa, dá um oi! Hum! Cadê aqui? Haha! Eu amo esse queijo pari! Hum, muito delicioso! Queijo de fazenda, meninas! Delicioso! E aí, amadinhas! Agora nós estamos em outro mercado comprando algumas coisas que faltam, tanto pro Natal, tanto lá pra casa. Aí a gente tá pesquisando o preço dele de peru, tá? Então, amadinha, a gente chegou, tá? E aqui são as coisas que a gente comprou. Algumas coisas foram só pro Natal, outras que tava faltando aqui. Aí aqui eu comprei pra colocar no salpicão, aqui pra fazer a farofa, aqui pra fazer o salpicão, aqui a sobremesa e a farinha, pra fazer a farofa. E vai ser coisa bem simples, só pra gente mesmo. Talvez minha mãe venha, eu não sei. Aí eu comprei aqui, que meu esposo vai fazer pra gente, aqui eu vou ver se eu gravo. Ei, vai tapar! Comprei aqui a massa de fazer e o leite de coco e leite, esse leite. Comprei azeitona sim, que já me ajuda bastante pra fazer salpicão. Comprei milho e ervilha, creme de leite. Esse vinagre que eu peguei de maçã, que é muito bom pra temperar a salada, ele é de vinho, aliás. Palmito, ketchup, e aqui é tomate e coentro e cebolinha, tá? Aqui é o papel alumínio, pra sal peru. E peguei, a gente pegou mais miosos, tá? E aqui esse vinagre é só miojo. E aqui são alguns fígadozinhos de frango que a gente comprou, tava na promoção de R$4,75. E aqui, tô aberto. Aqui é ovo. E aqui é mais uns lanchinhos pra mim, pra mim, lanchar e pra ele também. A gente gosta, que a gente já tinha acabado. E é desastrada derrubando tudo, a casa toda. E esse foi o nosso peru temperado, que talvez a gente até tempere mais ele. Ano passado nós compramos um chester. E esse ano a gente comprou o peru. E aí, depois eu mostro pra vocês em outros vídeos, tá? Como a gente vai fazer e tal. Então, amadinhas, esse foi o nosso vídeo de hoje. O nosso vlog bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Dê bastante like aí, tá? E se inscreve se ainda não for inscrito, tá bom? E agora eu vou arrumar aqui minha baguncinha e fazer janta. Tchau!